Hoje eu vou gostar um pouquinho da minha rotina aqui com vocês. Estou calçando agora o meu sapato, agora porque eu vou andando daqui a 20 quadras, é, 20 quadras, seria 20 quadras, aí eu vou andando e quando eu volto, eu volto de ônibus porque eu vou comprar algumas coisas lá, não é tão longe assim, mas como hoje eu não fui pro parque, aí eu falei, não, eu vou pro centro agora, então eu vou andando, como eu não fui caminhar hoje, e eu vou andando agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse daqui é um, é um sabão neutro, aliás é um sabão de, é um sabão neutro, tem um sabão que eu sempre gosto de, não é esse aqui, tem um sabão neutro, tem um sabão neutro, sem perfume, é pra pele sensível, tem esse aqui também, é isso é mais, é, isso é mais, eu sei mais em conta, esse daqui é um pouquinho mais caro, eu não sei porquê. Também tem vários sabões aqui, eu estou dando uma olhadinha, esse daqui é o da Lux, o sabão da Lux. Sim, esses kits aqui é bem legal mesmo, tem muitas cores. Eu tinha usado essa máscara da Gamier, eu amei essa máscara, deixou meu cabelo bem hidratado. Eu só usei essa cor, tem essa daqui também, é da máscara, essa daqui de Maracujá. Eu ainda não tinha usado essa máscara, mas deu muito, muito com o meu cabelo. Também tem esse daqui que é o shampoo, shampoo de coco, né? Aqui tem vários produtos, tanto como shampoo, tanto como creme e tanto como máscara. Como dá pra ver, tem muita variedade de marcas de shampoo, essas coisas de cabelo. Eu estou dando aqui o preço, para ver se está o mesmo preço, mas não está o mesmo preço. Aumentou algumas coisas aqui. Praticamente aumentou todas as coisas aqui. Talvez não se esteja bem mais em conta. Aí agora eu vou ali pegar a minha bolsa da Pigmentos. Aqui é uma loja Pigmentos. Vou olhar o preço aqui da tinta. O que eu sempre gosto de usar. Que é a Colestom. Não, parece que é para o outro lado. Não, parece que é para o outro lado. E aí O que eu sempre gosto de usar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá ficando bem quente. Eu pensei que ia chover hoje, mas não vai chover. Tá bem claro. E por fim é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like e o seu comentário. E ative o sininho para mais vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.